Então pessoal, vamos para o exemplo 1 da aula 4 e consiste, esse exemplo consiste no seguinte, nós vamos resolver essa desigualdade. Resolver na verdade consiste em encontrar o conjunto que resolve, que estabelece a desigualdade, certo? A desigualdade é verdadeira para alguns valores reais. Para quais valores reais a desigualdade é verdadeira? Bom, a desigualdade vai ser verdadeira para alguns valores que nós temos que determinar, certo? E esse exemplo, vocês devem observar que ele é um pouco diferente daquilo que nós fizemos na aula. Então, o que vocês deveriam observar aqui? Ah, aqui nós temos uma divisão, tem um 2 aqui, quer dizer, não está igual ao que nós fizemos na sala de aula. Como é que nós fizemos na sala de aula? Na sala de aula nós fizemos uma coisa assim, tipo, tem um cara aqui, tal, 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 alguma coisa aqui, um cara aqui e a desigualdade aqui, digamos, e outro cara aqui, né? Isso foi o que a gente fez na sala de aula. E não é o que nós temos aqui. Então, vocês precisam, em matemática, acontece muito isso, você precisa tentar fazer com que essa forma que você não está muito à vontade para lidar com ela, caia em algo que você já sabe fazer. Então, como é que eu faço para isso virar algo assim? Então, essa é a estratégia. Tentar de alguma maneira fazer com que as coisas voltem para um ambiente que você já sabe trabalhar, tá certo? Então, nós vamos tentar fazer com que isso aqui volte ou se enquadre em algo desse tipo. E imagino que vocês já tenham alguma ideia de como se faz, né? Bom, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Solução. Solução. Pessoal, se nós queremos fazer com que isso volte a ser aquilo que nós vimos em outros exemplos, nós temos que, usando coisas válidas, não vamos inventar matemática, usando coisas válidas, tentar chegar lá. Então, a primeira coisa que eu imagino que vocês já estejam pensando que pode ser feita é esse cara que está aqui, que obviamente não pode ser o 1, esse cara que está aqui, nós podemos passar ele para o lado de cá multiplicando. Então, isso fica menor que duas vezes o módulo de x menos 1. Muito bem. E agora? Bom, agora, gente, você tem que pensar o seguinte. Esse 2 é um cara positivo. Então, se ele estiver aqui dentro ou aqui fora, não faz a menor diferença. Por quê? Porque o modo dele é ele mesmo. Então, se ele estiver aqui dentro, ele vai continuar sendo ele. Como ele está lá fora, não faz diferença, tá? Então, eu posso entrar com esse 2 aqui. Se ele fosse negativo, não, eu teria problema. Mas, como ele é positivo, eu não tenho nenhum problema, eu posso colocar ele aqui dentro. Então, isso aqui é 2x menos 3 menor que módulo de 2x menos 1. Notem que não tem nada de anormal, né, gente? Esse 2 que estava aqui fora, está aqui dentro. Não mudou nada, porque o sinal dele não atrapalha em nada. Percebem isso? Então, agora, aqui dentro, eu faço a propriedade distributiva aqui, ó. Então, fica. Módulo de 2x menos 2. Pronto, gente. Isso é o que eu tenho que resolver. Resolver. Isso, eu já sei resolver, porque nós já vimos. Eu fiz um exemplo na sala, na aula. Vou fazer agora novamente. Mas, essa parte ficou relativamente simples agora de trabalhar, não acham? Porque cai em algo que você já conhece. Então, essa é a estratégia principal para você resolver problemas. Você tentar fazer com que algo que você não sabe resolver caia em algo que você já sabe resolver. Tá? Então, isso que nós vamos fazer agora. Vamos lá. De novo, olha, gente. Tem várias formas de você fazer, vários caminhos, tá? Nesse momento, bom, vamos usar o caminho dos conectivos lógicos que parece para mim o mais viável, né? Vocês podem, se alguém tiver alguma outra ideia ou estudou alguma outra forma de fazer, pode usar. Desde que esteja correto, não tem problema. Mas, eu prefiro olhar daqui para cá e aplicar aquela propriedadezinha que vocês já sabem, que é esse cara tem que ser maior que menos esse e menor do que esse, tá? Então, vamos lá. Vai ser que esse cara, ou seja, o módulo de 2x menos 3 tem que ser maior que menos, parênteses, 2x menos 2 e menor que 2x menos 2, tá? Tem um menos aqui na frente, tá? Tem um menos aqui na frente, ficou apertadinho, né? Vamos lá, então. Isso vai me dar duas igualdades, né, gente? Vai me dar isso aqui, ó. Vai me dar módulo de 2x menos 3 maior que menos 2x menos 2 e, pessoal, tá no meio, tá? E, né? E, módulo de 2x menos 3 menor que 2x menos 2. Pessoal, aqui ainda cabe, então, mais uma passagemzinha, né? Isso vai nos levar para essa solução que está aqui, para essa, é, vamos levar para essas condições que isso aqui, 2x menos 3 maior que menos 2x mais 2. E, módulo de 2x menos 3 menor que 2x menos 2. E é e, né, gente? Tem um e aqui, tá? Então, primeiro, vamos aqui para essa aqui. Pessoal, isso aqui é 2x menos 3 maior que menos 2x mais 2 ou... ou 2x menos 3 menor que menos 2x mais 2, tá? Isso aqui vai ser, então, olha só, vou passar esse cara para cá, esse cara para cá, eu vou ficar com 4x maior que 5, né? Ó, esse cara veio para cá. x maior que 5 quartos. Ou, aqui, ou... Aqui, pessoal, ó, esse cara aqui fica negativo, vai passar positivo. 4x menor, esse cara é negativo, esse é positivo que 1, né? Ó, tem esse menos, vai passar para cá, positivo. Esse menos aqui fica aqui. Então, ou... x menor que 1 quarto. Tá, gente? Isso aqui... É esse cara aqui. Agora, vamos para o segundo. Segundo aqui, gente, aqui embaixo. Então, vai ser... Aquilo ali é 2x menos 3 maior que 2x menos 2x mais 2 e menor que 2x menos 2, tá? Menos esse e esse. Isso aqui são duas condições, tá, gente? Então, fica... Menos 2x mais 2 menor que 2x menos 3 e... 2x menos 3 menor que 2x menos 2. Aqui, ó, esse 2x vai passar para cá e esse 3 vai passar para cá. Eu vou ficar aqui 4x. Deve ser maior que 5, né? Tá, ó, esse cara vai para cá, esse vai para cá. x maior que 5 quartos. E, pessoal, cuidado com esse conectivo, tá? É E. E... E... Se você eliminar isso aqui, você vai ter menos 3 menor que menos 2. Isso aqui sempre é verdade, tá, gente? Isso aqui é para R, tá? Então, sobra isso aqui, só. Tá, gente? Isso aqui é válido para todos os reais. Portanto, não tem... Isso não nos interfere em nada. Fica só essa condição. E aí, a gente vai para a nossa conclusão. 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 Eu vou ter... Notem que isso aqui é um ento, né? Isso e isso. Então, eu vou ter x maior que 5 quartos e x maior que 5 quartos. Ok. Então, gente, quais são x que são menores que 1 quarto e maiores que 5 quartos? Ora, 1 quarto está lá embaixo. 5 quartos está lá em cima. Isso aqui... Não existe. Tá certo? Tudo bem, gente? Portanto, conjunto solução... S igual a... aberto nos 5 quartos... vírgula mais infinito. Tá, gente? Está aqui, ó. 5 quartos e 5... x maior que 5 quartos e x maior que 5 quartos. Que é isso aqui. Aqui, pessoal, não tem, né? x menor que 1 quarto e maior que 5 quartos. Não tem, porque 1 quarto é menor que 5 quartos, né? Isso aqui é maior que 1. Tá? Tudo bem, gente? Então, volta lá no começo, né? Desconfia sempre da sua resposta. Isso é o que eu quero, né? E eu estou encontrando que a solução é valores de x que sejam maiores que 5 quartos. Por exemplo, vamos pegar um cara bem aqui, ó. 1. 1 está aqui, não está? Quer dizer, 1 não está aqui. Ele está fora. Então, bota o 1 aqui. Vai ser 2, menos 1 vai dar 1. 1 menos 1... Ah, não pode. É 0. Já excluímos a possibilidade do 0. Ótimo. Agora, pega aqui 0, por exemplo. Aqui vai dar 0, vai dar 3. Não é maior, tá? Se você pegar aqui, é... Menos 1, coloca aqui menos 1, dá menos 2, dá menos 5. Menos 1, dá menos 2. 5 mil não é maior. Tá? Agora, pega o 10 aqui, certo? 10 está aqui, porque é maior que 5 quartos. Bota aqui 10. 10. 2 vezes 10, 20. 20 menos 3, dá 17. 17 por 9. 17 por 9 dá menor do que 2, porque 2 vezes 9 é 18, tá certo? E aqui vocês vão enxergando o que vai acontecendo. Se você pegar 40, por exemplo, que está bem grande, né? 40. Põe aqui 40. 2 vezes 40 dá 80. Menos 3, dá 77. Dividido por... Aqui 40, por 39. Dá menor que 2, porque... Aqui dá 77. 39, dá 18. Daria... 2 vezes 38, daria 78. Portanto, está de acordo, né? Tá? Perceberam que funciona? A nossa resposta está bem razoável. Tá bom? Muito bem, gente. O detalhe desse exemplo, que eu quero que vocês peguem, isso aqui, façam com que o seu problema recaia em algo que você já sabe fazer. Que foi o que a gente fez primeiro aqui, certo? Muito bem. Vamos para o exemplo 2. 2.